Há sentimentos sem pé nem cabeça que invadem os pensamentos, roubam o sossego e nos deixam sem teto e sem chão, que rejeitam indóceis até a mais livre tradução, que dão um murro no estômago, enquanto nos mandam as favas, que se recusam a caber tanto num silêncio quanto numa palavra. Com este poema, tu poeta fatimense Maurício Ramon, começo aqui e agora mais um Poucas e Boas. E vamos começar pelo Colégio Estadual José Dantas de Souza, mais precisamente por um programa do governo do estado, que foi lançado agora, um programa muito bom e às vezes a gente se queixa que a gente está aqui nesse sertão, abandonado, o governo olha pra gente, com as estradas aí, Deus sabe, ao Deus dará, com esse inverno rigoroso agora que nós estamos vivendo. Choveu a noite inteira em Heliópolis. Foram mais de dez horas aquela chuvinha que molha tudo, né? E aí a gente percebe que a gente não tem estrada, mas quando o governo faz alguma coisa, é estranho que as pessoas não se mobilizem. Então o governo do estado, através da Secretaria da Educação, lançou um programa, Educar para Trabalhar. E esse programa, ele é destinado a oferecer cursos online de 160 até 300 horas para alunos do ensino médio. E em Heliópolis tem um colégio do ensino médio. Nós pegamos o programa, divulgamos e ficamos surpresos com um número baixo de inscritos aqui de Heliópolis. Então conversando com o professor Gilberto, nós fizemos um upgrade, fizemos um reforço do novo, e estamos aqui pedindo aos pais e às mães que peçam os seus filhos para se inscrever. Os cursos serão todos online, terão certificados e serão cursos da prática do dia a dia, desde montagem de computador até a questão de administração de fazendas na zona rural. São cursos muito bons, que são feitos pelo Sistema S, SESI, SESC, SENAI. Portanto, minha gente, não é brincadeira. Além do mais, os alunos que fizerem estes cursos descontarão no seu currículo escolar a quantidade de horas de cada curso no currículo do ensino médio integral. E aqueles alunos que, por acaso, não são do ensino integral, são do ensino médio, mas não são do ensino integral, que poderão não ter esse aproveitamento, a escola vai fazer uma proposta para aqueles que se inscreverem verdadeiramente para aproveitamento desses estudos em alguma disciplina da área ou em alguma média deficitária que esse aluno tem, dentro da área daquele curso, evidentemente. Então, não perca tempo. Vá, se inscreva. Quem tem dúvidas sobre inscrição tem o portal. Só é botar lá no Google, Educar para Trabalhar, aparece lá todos os cursos, onde você deve se inscrever. Mesmo assim, tem dúvida? Vá à Escola José Dantas de Souza, procure a equipe administrativa, que vocês terão todas as explicações necessárias. Mas não joguem esta oportunidade fora. Quando o governo nos oferece alguma coisa para essa região aqui, significa, minha gente, que é bom. Vamos aproveitar. E vamos para o nosso segundo assunto. Hoje é dedicado à Ribeira do Pombal. É triste saber que Ribeira do Pombal está com 46 mortos já de Covid-19. não é pouca coisa para uma população de cinquenta e poucos mil habitantes, não é pouca coisa para uma cidade que tem uma estrutura hospitalar. Vá lá, que aqui e ali tem seus problemas, mas tem uma estrutura hospitalar, tem um povo razoavelmente educado, e a gente não entende como, de repente, os casos estão explodindo em Ribeira do Pombal. Somente nesta quinta-feira, segundo o portal do Joilson Costa, foram muitos casos registrados, chegou a ponto de contarem 83 casos só na quinta-feira. graças a esse número altíssimo de casos, Ribeira do Pombal está com 228 casos ativos. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E, claro, o prefeito tomou uma atitude que todo prefeito deveria tomar. Assim que os números, porque no Brasil os números estão descendo ladeira abaixo. Devagarinho, devagarinho, mas estão descendo. E Ribeira do Pombal tem essa alta, o prefeito teve que tomar atitude. Lockdown de cinco dias em Ribeira do Pombal. Começa agora, nesta sexta-feira, dia 13, dia 14, perdão. Começa nesta sexta-feira, dia 14, às 20 horas, e só termina na próxima quinta-feira, cinco horas da manhã, serão cinco dias de lockdown. Só podem abrir padarias, supermercados, farmácias, frigoríficos, clínicas, tanto veterinárias como clínicas para pessoas, postos de combustíveis, lojas agropecuárias, lojas de higiene e de limpeza, borracharia, oficinas. Ponto. Ah, e lanchonete, ah, e restaurantes, podem funcionar exclusivamente para entrega a domicílio. Exclusivamente. Portanto, a atitude do prefeito corretíssima e o povo se educar, né, gente? Tem que se educar. Eu tenho aí o Beiro do Pombal, olha, sei não, viu? Tem gente ali que tem umas pessoas mesmo que ficam sempre ali no comércio. Toda vez que eu passo lá, uma, duas vezes, a pessoa está sem máscara. Mas não é com a máscara no queixo, não. É sem máscara mesmo. Tem gente que não está levando a coisa a sério. E aí, acaba lotando os hospitais e, claro, o prefeito quer evitar que as pessoas morram na calçada por falta, por não ter nem uma enfermaria para atender esses pacientes. Porque a Covid não é brincadeira. Ela, além dela matar mais que qualquer outra doença, ela ainda deixa o cara combalido numa UTI por vários dias. e, quando o cara sai de lá, ainda fica meses se recuperando. É uma doença horrível. E, enquanto a vacinação corre aí devagar, etc, etc, né? E, infelizmente, com os ministros da saúde que nós temos, o Pazuello não precisa nem falar. Todo mundo já sabe. Ele apenas obedecia a ordem. E esse daí, meu Deus do céu, que aqui do Nordeste, o médico foi para a CPI e não disse nada. O outro, o presidente da Anvisa, foi corretíssimo. Disse tudo. Não precisou ofender ninguém. O presidente é meu amigo, mas eu discordo dele. Correto. Não é porque você vota na pessoa, porque você é amigo da pessoa, que você tem que concordar com ele, não. Se ele tiver as suas loucuras, eu não concordo com isso, não. Você tem que estar com a ciência. É a única coisa da saúde pública que a gente tem que levar em consideração. É a ciência. Porque tem que ter lockdown? Faz-se lockdown. Vejam aí, Portugal, Portugal, hoje, zero de morte. Inglaterra já está abrindo algumas coisas. Estados Unidos já pode sair sem máscara nos ambientes abertos. Por quê? Vacinação. Coisa que, infelizmente, aqui nós não valorizamos. Nós não. O governo não valorizou. O governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. E vamos finalizar esse vídeo com uma notícia assustadora. A quantidade de combustíveis que a Prefeitura Municipal de Heliópolis vai gastar este ano é uma coisa, sabe? Bom, eu duvido que gaste tudo isso, até porque a empresa que venceu o pregão, o pregoeiro, foi o Hugo da Silva Andrade. Dizem que essa empresa venceu o pregão. Todo mundo sabe que isso é uma farsa. Licitação aqui no Brasil. Disputo. Isso não existe. Vence as empresas que o prefeito quer e ponto. Então, venceu a empresa do José Celso, do José Oliveira de Andrade, que é o Celso Andrade, que é o empresário que botou grana na candidatura dele na eleição, agora 2020. E o preço foi que eu achei assim, sabe? Um milhão novecentos e noventa e sete mil reais. Faltou apenas, faltaram só três reais para completar os dois milhões. Vocês sabem quanto isso custa? Eu vou passar para vocês em números, certinho, né? Esse dinheiro será tirado de cinco rubricas do orçamento. Uma do gabinete do prefeito, outra da secretaria de educação, outra da secretaria de administração e finanças, outra da secretaria de infraestrutura e outra da secretaria de desenvolvimento econômico. Aliás, que nome bonito, né? Só que a gente não vê nada dessa secretaria. E, pasmem vocês, esses quase dois milhões serão gastos em apenas oito meses. Eu vou dar números para vocês aqui, bem claro, para vocês entenderem. Um milhão novecentos e noventa e sete mil reais, que daria por mês um gasto em torno de duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais, equivalente a quarenta e três mil quatrocentos e treze litros de gasolina. Estou botando gasolina como padrão, até porque é a mais cara. Lá no pregão fala em diesel, gasolina, não fala em álcool, mas vamos botar a gasolina que é a mais cara. Dá para você comprar, portanto, durante o ano, trezentos e quarenta e sete mil trezentos e cinco litros de gasolina. E, por mês, quarenta e três mil quatrocentos e treze litros de gasolina. E o valor mensal que vai gastar é de duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais. Vamos, então, dividir. Quanto vai gastar por dia? Oito mil trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos. Eu coloquei a gasolina aqui a cinco reais e setenta e cinco centavos. Se for mais barata, essa quantidade aumenta ainda mais. Por dia, portanto, a Prefeitura Municipal de Heliópolis se dispôs a gastar mil quatrocentos e quarenta e sete litros de gasolina. Isto significa que a Prefeitura teria que ter uma frota de trinta veículos. Estou falando gasolina. Trinta veículos. Cada veículo com um tanque de cinquenta litros para gastar um tanque por dia. É possível? É possível. Em uma prefeitura que tenha isso, é possível. Aqui em Heliópolis, trinta veículos rodando por dia? Quem não? Eu acho que o prefeito José Mendoza Dantas está cumprindo a sua palavra. É um homem de palavra, cumpriu sua palavra com quem financiou a sua campanha. Ele está pagando certinho. E vai se livrar daquele rombo das duas campanhas deixando o seu financiador feliz da vida. Porque isso aqui, tenho absoluta certeza que não gasta na Prefeitura Municipal de Heliópolis. Eu sei que tem muitos carros aí da Prefeitura rodando, subindo e descendo. Mas para gastar um tanque de combustível por dia? A não ser os que vão para Salvador. Aí sim, os que vão para Salvador gastam até mais de um tanque. Mas a maioria dos carros é daqui para Pombal, é por aqui. Não vai gastar esse tanto de combustível de jeito nenhum. Mas é a vida. Ninguém está se importando. Ninguém está se importando mesmo com corrupção nesse país. Já liberaram Lula para ser candidato. Agora estão vendo aí Bolsonaro. O próximo vídeo, inclusive, que eu vou fazer é mostrando o Bolsolão. Como foi que Bolsonaro conseguiu 3 bilhões para comprar deputado e senador para eleger os seus amiguinhos no Congresso e fechar a maioria com o Centrão. É o próximo vídeo. Mas ninguém vai assistir. Por quê? Porque ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado. Daqui uns dias, policial vai para a cadeia, juiz vai para a cadeia, e os bandidos é que vão dominar a gente, é que vão administrar a gente, porque a gente não quer se livrar dessa raça ruim da política brasileira. Infelizmente. Por hoje é só. Um abraço a vocês. Quem gostou do vídeo, se associa ao canal, se inscreva. Muito obrigado pelos 1.760 inscritos do canal. Esperamos que no final do ano tenhamos aí os 2.000 inscritos para a gente passar por uma terceira etapa. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tchau. Tchau.